Mais de 40 milhões de pessoas no mundo são vítimas de trabalho escravo. No Brasil, a situação é preocupante. Mais de 55 mil trabalhadores em condições subhumanas foram resgatados durante os últimos 15 anos. Daqui a pouquinho, Priscila, a gente vai falar sobre esse assunto com especialistas que vão falar. Aliás, a gente tem iniciativas muito interessantes aqui na Assembleia Legislativa. Em 2014, foi aprovado um projeto que, inclusive, se viu de modelo para o mundo tudo, foi citado em outros países, que empresas, na época acho que eram sete empresas que foram investigadas aqui pelo Parlamento Paulista, que realmente comprovado o envolvimento no trabalho análogo à escravidão, teria o seu ICMS cancelado. Então, assim, foi uma forma de você agir economicamente, já que a gente sabe que o Estado tem limitações para a sua legislação, mas pode agir dentro deste campo, limitando economicamente essas empresas e mesmo sócios que têm problemas com trabalho análogo à escravidão. Então, foi um projeto aprovado aqui, serviu de modelo para outros estados. E a gente vai falar sobre esse assunto porque, em pleno século XXI, a gente sabe que ainda temos esses problemas e a especialista vai detalhar para a gente. Todo mundo precisa ficar muito atento porque existe o tal trabalho escravo, digamos, moderno. Você sabe que eu fiz uma entrevista, o Priscila, certa vez, e a pessoa que foi pega no trabalho escravo era um senhor muito simples. E ele dizia assim, olha, não, não tem trabalho escravo, não, a gente dá até comida para eles. Tem mês que a gente dá até carne. Então, assim, você vê que é um contexto. Ele deu a entrevista e ele, dentro daquele contexto, digamos que as pessoas estavam passando fome, você vai eleger quem é que vai comer. Então, para ele, aquilo era natural. E o triste, né, escutando relatos de pessoas que passaram por essa situação, que viviam nesse trabalho escravo, elas não se reconhecem como escravos. Então, aquelas pessoas que não tinham direito a sair do domicílio para passear, ter um dia de folga ali, para passear, para viver a vida dela, comprar as suas próprias coisas. Algumas pessoas, inclusive, eram ali pegas, né, porque isso não é uma contratação legal. Mas para trabalhar em casa, ainda na adolescência, ainda quando crianças ali, seus 12, 13 anos, iam trabalhar numa casa de família, por exemplo, vivem ali. E, como você disse, tinham alimentação e um lugar para dormir. E isso, para a pessoa, já era o suficiente. Outro dia, eu não sei se você viu na internet, enfim, nos jornais, que mostrava uma mulher que viveu, se eu não me engano, mais de 30 anos numa situação dessa. Ela foi para a casa de uma pessoa trabalhar, ainda no começo ali da sua adolescência, viveu mais de 30 anos servindo aquela família, não tem recurso algum guardado, porque ela não recebia salário, por isso o que ela recebia era a acomodação e a alimentação. E isso foi descoberto e ele foi colocado, então, para o público, né? E esses dias, ela, inclusive, ganhou a primeira boneca da vida dela. Uma boneca de pano. Então, você vê, assim, uma pessoa já quase chegando aos seus 40 anos, vivendo a emoção de receber, então, a sua primeira boneca. Pois é, coisas que acontecem até hoje. E olha só, nós vamos falar sobre esse assunto com a desembargadora Ivani Contini Bramante. Ela é bem-vinda, desembargadora. Hoje, 28 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O Brasil pode comemorar ou não? Aliás, eu queria que a senhora me corrigisse se é Ivani ou... Acertei o seu nome, né? É isso mesmo, Ivani Contini Bramante. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A honra é minha estar aqui. Pois é, Ivani, a gente estava fazendo um preâmbulo aí, eu estava perguntando, é uma data comemorativa, mas a gente sabe que é mais para marcar, porque a gente geralmente não tem muito para comemorar, né? Como é que está a situação do Brasil, inclusive internacionalmente? Como é que vocês têm acompanhado? A gente tem evoluído para melhor ou não? Olha, nós temos ainda muitas situações de trabalho escravo no Brasil, né? Nós temos o problema cultural também. Você sabe que o Brasil, quando foi colonizado, nós praticamos aqui o trabalho escravo, a escravidão. Antiga, que nós falamos. E hoje nós temos uma regulamentação que nós chamamos de escravidão moderna. Nós tivemos alguns episódios que não foram favoráveis ao nosso país. Nós tivemos uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no ano de 95. E lá na Corte Interamericana é um famoso chamado Caso José Pereira. E o Brasil fez um acordo lá na Corte Interamericana de tentar a atuação interinstitucional de combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, nós tivemos várias ações governamentais e políticas de trabalho decente que desde esta época de 95 que vem sendo implementada. Mas você sabe que as coisas demoram muito para acontecer. Nós precisamos de uma atuação realmente interinstitucional. Então, nós temos hoje uma rede de trabalho conjunto entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público, a Defensoria Pública e a fiscalização do trabalho. Então, hoje existe um comitê. O Comitê de Trabalho Decente para cumprir, inclusive, a agenda de 2030, que é a agenda da ONU e também encampada pela Organização Internacional do Trabalho. Eu, inclusive, faço parte desse comitê. Eu sou representante do Comitê de Combate ao Trabalho Estravo aqui em São Paulo, representante do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E nós temos aí uma rede também de atuação conjunta entre o Poder Judiciário Federal, o Poder Judiciário Estadual e o Poder Judiciário Trabalhista. Então, às vezes, nós temos trabalho estravo ou tráfico de pessoas, que é a linha mestra, é o tráfico de pessoas. Nós temos tráfico de pessoas primeiro para a questão da exploração sexual. Depois, nós temos o tráfico de pessoas para fins de trabalho estravo e depois para fins de tráfico de órgãos, órgãos humanos. Essa linha de tráfico de pessoas, segundo estatísticas da OIT, é possível encontrar no site da OIT, é uma prática que rende mais rentável, sob o ponto de vista financeiro, do que o tráfico de drogas, para você ter uma ideia. E nós temos ainda os resquícios de trabalho estravo no Brasil, sim. Por isso que nós temos esse comitê, essa atuação conjunta. Nós temos algumas notícias, inclusive saíram notícias esses dias de uma pessoa que há 30 anos trabalhava como doméstica numa casa em troca de alimentação e a estadia na casa. Ela não recebia nada e ela foi flagrada nessa condição e libertada. Então, nós temos na área, principalmente rural, na área rural, e os estados mais candentes nessa área é o Pará, o Maranhão, nas fazendas, principalmente onde há a derrubada de árvores na mata para plantio ou para a agricultura ou para a pecuária. Então, é muito comum, na Amazonas também. Nós temos alguns casos na área da moda, da construção civil também. Então, é bem disseminado. E existem alguns casos esporádicos de trabalho doméstico, também em condição análoga de escravo, que é a chamada escravidão moderna. Agora, eu queria deixar claro para você que nós temos uma distinção entre aquela noção de escravidão antiga e a escravidão contemporânea. Todo mundo tem uma ideia de que é necessário uma chibata e um pelourinho para que seja configurado o trabalho escravo, mas não é bem assim. Nós temos um código penal que dá o conceito da escravidão moderna. Basta, não precisa estar presente tão somente a coartação na liberdade de locomoção. Basta que as condições de trabalho sejam degradantes, que o salário seja aviocante e que a jornada seja excessiva e que não haja um mínimo de cumprimento da legislação trabalhista para já ser caracterizada aí a condição análoga de escravo ou o trabalho em condição análoga de escravo. Desembargadora, a senhora falou então, trouxe até o caso... Até o caso doméstico é algo até comum, né? Infelizmente, mesmo no momento histórico que nós vivemos, ainda temos ali a escravidão na parte doméstica, mas existem muitas pessoas que estão vivendo esse tipo de escravidão também, por exemplo, imigrantes, pessoas que vieram para trabalhar, por exemplo, em oficinas de costura, que trabalham nesse sistema, né? A senhora também vê pessoas que não se reconhecem como escravos ou eles têm a consciência? Olha, eu tive a oportunidade de fazer várias diligências em um loco para combate ao trabalho escravo, junto com o Ministério Público do Trabalho, com a fiscalização do trabalho, né? E, por exemplo, eu vou falar dos bolivianos. Eles, às vezes, afirmam que as condições de trabalho, embora para o Brasil as condições sejam em condições análogas de escravo e a nossa legislação caracteriza aquilo ali como condição análoga de escravo, eles chegam a afirmar que, às vezes, as condições de trabalho são melhores do que eles enfrentariam lá no país de origem. E, por isso, eles vêm para cá também, né? O imigrante, e principalmente aquele que não tem documento, que nós chamamos de imigrante indocumentado, ele é uma presa fácil, vamos falar assim, do sistema, porque ele tem medo de se expor num trabalho, inclusive, formal, ele não pode ser registrado, não é isso? Ele está aqui indocumentado, ele não está regularizado, ele tem medo de sair na rua, então, ele, às vezes, pega algum trabalho para fazer em casa e eles se alojam de uma maneira também que não é compatível com a dignidade da pessoa humana, às vezes, são alojamentos onde todos dormem amontoados e já servem de local de oficina de costura, mas, de qualquer forma, existe aí uma cadeia produtiva que vai descentralizando a sua produção até chegar na ponta da cadeia, onde quem costura, por exemplo, são essas pessoas, né? Então, na área da moda, nós temos muito, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? E na cidade de São Paulo, nós temos muitas situações na área da moda. Nós temos alguns imigrantes também na área da construção civil, porque a construção civil também é um trabalho que é sazonal, às vezes, você tem um prédio que está em construção, depois termina, e eles vão se rodizeando em vários locais e, às vezes, eles também se movimentam, né? De uma cidade para outra, ou de um estado da federação para outro em busca de trabalho. E existe aquela pessoa que faz essa ponte, né? Entre o trabalho análogo ao escravo, faz a captação dessas pessoas, inclusive, para trabalhar e isso configura também crime, né? De tráfico de pessoas, aliciar, por exemplo, alguém lá no Maranhão dizendo e prometendo que nós temos trabalho digno aqui em São Paulo, com bom salário, e chegando aqui, as condições estão totalmente adversas. Então, é punível essa conduta desse intermediário e também daquele que toma o trabalho dessa pessoa e o coloca nessa condição totalmente degradante, né? Eu vou dar um exemplo de uma fiscalização que nós fizemos em que os trabalhadores da função civil, o local, a cama onde eles dormiam era em cima dos sacos de cimento. Eles forravam vários sacos de cimento no chão e dormiam em cima. Ali era a cama deles. E o banho era com a mangueira de água fria e o alojamento era improvisado dentro da própria construção onde estava sendo feito o trabalho. Então, mistura ali a construção já com o local de alojamento e refeição, uma única refeição por dia, né? Nós tivemos, principalmente na época da Copa, onde se construiu muitos estádios de futebol e tudo, mas nós tivemos aí a regimentação de vários trabalhadores na área da construção civil. Precisamos ter uma atuação muito candente naquela época. E essas questões, elas também são sazonais, elas estão também ligadas com a situação econômica do país e tudo mais. E há uma questão cultural, né? Às vezes as pessoas trabalham 15 horas por dia e acham que isso é normal, que tem que ser assim mesmo, e não reconhecem que isso seja uma condição degradante de trabalho. Desembargadora, a senhora citou a questão econômica. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e a pandemia, a gente teve aí, está tendo uma experiência que talvez não sirva de exemplo da distribuição de recursos aí emergenciais, mas o fato é que essa desigualdade tende a se agravar mais. Nos Estados Unidos, o dinheiro, os recursos foram para a mão de menos gente ainda. Nós temos aí a tecnologia que vai ceifar mais empregos, essa distância pode aumentar mais ainda, a inteligência artificial, enfim, né? Então, nós temos uma corrente que defende o seguinte, pela primeira vez na humanidade, nós teremos não regimes análogos à escravidão, mas seres humanos simplesmente dispensáveis porque a máquina pode fazer tudo. Então, assim, as empresas talvez não vão querer nem pagar um salário baixo. Você pode fazer parte de uma massa dispensável. Como é que a senhora vê a questão das políticas públicas? Porque a gente vê uma questão de polarização. Quando se fala em Bolsa, uma parte não... Bolsa não se deve dar, deve dar oportunidade. Por outro lado, a gente tem um enfrentamento aí da tecnologia que a gente não sabe como é que vai dar emprego para tanta gente, né? Pergunta fácil para uma resposta difícil, desembargadora. Olha, essa questão do desemprego estrutural, que é colocado com as novas tecnologias, de fato, existe um fosso muito grande entre aquele trabalho altamente tecnológico e aquele trabalho braçal e a pessoa não letrada ou semi-analfabeto ou aquilo que nós chamamos hoje de analfabeto digital, né? Existe uma nova modalidade de analfabetismo. Nós nem chegamos a combater o analfabetismo mesmo das letras, vamos dizer assim, e agora nós estamos enfrentando um outro tipo de analfabetismo que é o chamado analfabetismo digital. Nós temos muita dificuldade, hoje fala-se muito na mídia, do trabalho, da uberização do trabalho ou esses trabalhadores que trabalham entregando alimentação, fazendo entregas de compras que são feitas pela internet e que trabalham, chegam a trabalhar 14, 15 horas por dia. Eu vi, inclusive, reportagens de um trabalhador de uberização, que a gente chama, de iFood e outras plataformas digitais de entrega, né? De produtos e mercadorias, que ele não tinha com quem deixar criança e ele ainda fazia as entregas de bicicleta e ele bicicletava, vamos dizer assim, com a criança, né? Na cadeirinha, na bicicleta, com um esforço maior ainda. Então, nós temos várias situações que as novas tecnologias nos trazem e que pode ser assim, agora nós chamamos sempre de escravidão contemporânea, que é a reduzir alguém à condição análoga de escravo, submetendo o trabalhador às jornadas excessivas ou a condições degradantes de trabalho ou restringindo, por qualquer modo, a sua libertação daquele estado de coisas, até mesmo por questão de dívidas contraídas, que nós chamamos, às vezes, no linguajar comum, política de barracão, onde as pessoas se vinculam com uma empresa, mas ela tem que pagar pelo instrumento de trabalho, ela é quem tem que comprar, por exemplo, a bicicleta ou o patinete, ela tem que alugar, ela tem que pagar o aluguel da bicicleta, do patinete, da moto e ela fica presa, porque no fim ela fica endividada com essas coisas todas e ao mesmo tempo ela tem que trabalhar para pagar essa dívida e ela não consegue sair daquela situação. E isso nós chamamos de escravidão moderna, e não precisa cercear o direito de locomoção das pessoas para considerar escravidão moderna. e ainda nós temos uma outra questão que eu queria deixar claro, que é o uso desse tipo de trabalho de menores, de crianças, pelo Código Penal, o crime fica potencializado, é um agravante utilizar crianças e adolescentes nesse tipo de trabalho e também, às vezes, selecionar, e hoje nós falamos até do algoritmo discriminatório, selecionar as pessoas que vão trabalhar em razão da raça, da cor, da origem, da religião, que é junto com o trabalho escravo contemporâneo, junto com a exclusão digital e a exclusão do mundo do trabalho, muito assim, e do desemprego estrutural, nós temos também a discriminação algoritma, porque é possível selecionar, por exemplo, para trabalhar, quando a pessoa se cadastra para trabalhar, selecionar por raça, coridade e tudo mais. E hoje existem milhares de informações na internet que cruzam os dados das pessoas e, em fração de segundos, pelo cruzamento de dados e de algoritmos, nós conseguimos fazer o perfil completo daquela pessoa, dos pais da mãe, se ela é doente, se ela frequenta muito o hospital, qual o tipo de produto que ela consome, nós conseguimos fazer o perfil das pessoas e selecionar de um modo subliminar sem que a pessoa saiba que está sendo feito esse crivo todo na hora da sua contratação. Então, realmente, a Organização Internacional de Trabalho tem essa preocupação. Nós tivemos uma emenda constitucional recente que acrescentou na Constituição Federal um capítulo das novas tecnologias, dizendo que o governo terá aí a missão de incentivar a pesquisa, as novas tecnologias, mas sempre vinculado e direcionado ao bem comum, vinculado com o proveito para a sociedade, que nós chamamos de novas tecnologias pro-omni, na mesma linha da Agenda 2030 da ONU e da Agenda 2030 da Organização Internacional do Trabalho. Então, a nossa missão é isso, buscar essas políticas públicas de combate à escravidão moderna, combate à discriminação, essa questão do trabalho excessivo via algoritmo, das plataformas digitais, que nós estamos chamando isso de uma nova escravidão moderna, da neo-escravidão moderna, porque agora a luz dos algoritmos e das plataformas digitais realmente é um desafio, é um desafio para todos nós, para a sociedade, e aí um desafio de fazer valer aí os direitos humanos fundamentais diante de todas as novas tecnologias e essa avalanche que nós estamos vivenciando de transformações. Você veja que o Covid-19 isolou todas as pessoas, o modo de trabalho mudou, o modo de oferta de trabalho mudou, cada um está se virando como pode e alguns que sobreviviam simplesmente da mão de obra braçal estão realmente em dificuldades, porque nós temos aí uma reviravolta do modo de oferta de trabalho, no mercado de trabalho. Doutora desembargadora Ivani Contini Bramante, integrante da equipe de trabalho escravo e tráfico de pessoas do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alessio. Eu é quem agradeço a oportunidade de dar esses esclarecimentos, porque uma das missões da comissão de combate ao trabalho escravo, trabalho infantil e também propugnar para um trabalho seguro, para evitar acidentes de trabalho, é a conscientização. Então, a Lesb está dando aqui uma oportunidade para que nós possamos passar para o público esses conceitos, essa visão e deixar claro que se vocês souberem de algum caso de tráfico de pessoas ou algum caso de trabalho escravo, que façam a denúncia. Existem aí os canais de denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público, basta entrar no site do Ministério Público e também no portal lá do Tribunal Regional do Trabalho, nós temos uma ouvidoria também, basta entrar em contato conosco, a Defensoria Pública, nós temos Secretaria de Direitos Humanos também aqui em São Paulo, nós temos vinculação num trabalho conjunto e eu fico aqui à disposição também de vocês para uma próxima oportunidade e agradeço. Obrigada, desembargadora, ótimo dia para a senhora e a gente segue aqui o Jornal da Rede Alespe e o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo também é destaque no Diário Oficial de São Paulo nesta quinta-feira. Hoje o Brasil comemora o Dia de Combate ao Trabalho Escravo com o intuito de chamar a atenção para a necessidade de acabar com as violações de direitos humanos no ambiente de trabalho. Em São Paulo, o destaque nesta data fica por conta das propostas aprovadas pela Assembleia Legislativa nos últimos anos e que são usadas como exemplo no combate a esse crime. É, você sabe que em 2013 os deputados paulistas aprovaram a Lei 14.946 que aumentou o rigor na punição para quem explora trabalhadores em condições análogas à escravidão. É, o Código Penal já tipifica como crime práticas como essa, mas a Lei Paulista inovou ao atingir economicamente os infratores. Empresas flagradas fazendo uso de mão de obra escrava terão a partir dessa lei e tem a partir dessa lei sua inscrição no ICMS cancelada, o que na prática significa que o estabelecimento vai precisar fechar as portas.